A polícia procura pelos criminosos que cometeram um homicídio no bairro Vila Celeste, em Patinga. A vítima de 30 anos foi alvo de uma tentativa no ano passado. A polícia recolheu os vestígios no local do assassinato e descobriu que Hitler Pereira dos Reis foi levado para o local do crime para comprar um celular. O rapaz que estava com ele conseguiu fugir e não foi atingido. Sete disparos perfuraram o tórax e a cabeça da vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.